O pecado é uma desgraça e infelizmente a gente se acostumou a ele, se acostumou, sabem esses homens que estão à frente do mundo, as autoridades sabem quantas pessoas morreram porque não foram tratadas como deviam ser tratadas, o mundo está completamente doente, e os governantes do mundo estão lutando por poder, e nós estamos morrendo, se eles estivessem mesmo preocupados conosco, não teria morrido nem a metade do que morreu, absolutamente, os respiradores que chegaram foram jogados novinhos dentro de caixas no mato, os inspiradores, os respiradores, o dinheiro que foi enviado desapareceu, desapareceu, pensam que esse povo está incomodado, eles só se incomodam se a polícia federal chegar por perto, se não, eles não tem mais consciência alguma, não existe a menor possibilidade deles acharem que eles estão errados, eles só pensam em poder, eles não tem mais consciência, seu parente morreu do coração, e para ganhar dinheiro em cima da sua pessoa, eles colocam, foi covid, não foi covid, não foi covid, é que eles ganham, e esse povo vocês acham que eles sentem qualquer coisa? Não, eles não tem mais consciência, eles não sentem absolutamente nada, a única coisa que embala a vida desse povo, é saber que eles têm milhões escondidos, mesmo que não tenham nem como gastar, é só isso, todos esses sofrimentos pelos quais estamos passando, as pessoas morrendo de depressão dentro de casa, elas estão se suicidando, elas não têm comida, elas estão morrendo de tanta ansiedade e desespero, e eles dão festa às escondidas, porque não é nada a ver com o vírus, não é, vão aplicar a vacina, e não aplicam a vacina, e jogam no lixo líquido, as vacinas chegaram, e não sei quantos milhões, porque não me lembro agora, não tinham sido ainda aplicadas, que já deveriam ter sido, onde estão as vacinas? eles não aplicaram as vacinas, porque eles querem que a gente morra, quanto mais gente morrer, mais dinheiro chega, e eles querem outra coisa também, que eu não posso falar, mas um dia, esse Deus que desceu do céu e morreu por nós, vai julgar essa raça, sabe essa raça de miseráveis? Deus vai julgá-los, e Deus vai contar todas essas mortes, que não eram para terem acontecido, para terem acontecido, o Senhor vai julgar esses homens, e quando Deus se levantar para julgar essa raça de miseráveis, de bandidos e ladrões, o julgamento do Senhor não vai ser pequeno não, vai ser grande, vai ser grande, hoje, hoje eles não sentem nada, caminham para a mesma ruína de Judas Iscariotes, que vendeu o seu mestre, por 30 moedas de prata, eles caminham para a mesma ruína, para a mesma ruína.